Senhoras, senhores, sejam bem-vindos à cerimônia de abertura do 19º Congresso Brasileiro de Apicultura e à 5ª edição do Congresso Brasileiro de Meliponicultura. Legenda Adriana Zanotto Santa Rita de Cássia, abençoai os apicultores, protegei as abelhas e os apiários, intercedei por nós junto ao Senhor. E neste momento eu declaro aberto o 19º Congresso Brasileiro de Apicultura e o 5º Congresso Brasileiro de Meliponicultura. Meu muito obrigado. E essa presença de vocês reforça esse nosso associativismo, esse nosso cooperativismo e é dessa forma que a gente consegue organizar eventos desse tipo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os meus amigos, companheiros, apicultores, apicultoras, meliponicultores, meliponicultoras. Eu cumprimento todos os gestores dos projetos de apicultura do Brasil. A CBA, dessa vez, teve que fazer mais para o Congresso Brasileiro. A demanda será maior ainda. E os candidatos aqui presentes a sediarem o Congresso de 2016, eu digo o mesmo. Preparem-se, porque o desafio é grande. Um agradecimento especial da Associação Gaúcha de Apicultores, AG, ao senhor José Gomercindo Cunha, pelos seus valiosos e inicimais trabalhos desenvolvidos no ramo da apicultura brasileira. Sejam todos bem-vindos ao nosso estado, especialmente os nossos amigos. Porque o que se vê aqui é como se estivéssemos frente a uma colmeia, vendo o trabalho de cada um. Essa que é uma das mais nobres profissões, essa que é uma das mais nobres atividades agrícolas de produzir um produto tão gostoso, tão saboroso, tão importante nutricionalmente para todos nós. Nós temos que aumentar o consumo. E o aumento do consumo não depende de renda no Brasil. Porque, repito, nós queremos, quem sabe, é chegar a um quilo de mel por ano. A Confederação Brasileira de Apicultura concede o diploma de honra e o mérito a Paulo Gustavo Sommer. Abelhas produzindo. Mas o que está acontecendo com as abelhas? Todos sabem que as abelhas estão desaparecendo graças ao uso indiscriminado dos agrotóxicos que são utilizados em quase todos os países, principalmente naqueles mais subdesenvolvidos. Mas, inclusive, como falou Einstein no tempo dele, que alguns anos após o desaparecimento das abelhas, os homens estariam também desaparecendo. Muito obrigado, boa sorte e felicidade no Congresso. Tendo em vista os relevantes serviços prestados, a apicultura e a meliponicultura brasileira, a CBA concede o título de amigo das abelhas a Reginaldo Barroso Rezende. Gostaria, então, de primeiro compartilhar esse prêmio com todos os colegas da Rede Apes, os gestores e coordenadores dos projetos de apicultura do Brasil inteiro. Para aumentar o consumo de mel, criamos o site meudiapedmel.com.br Meu dia pede sabor, meu dia pede saúde, meu dia pede bem-estar, prestagem de papel da mel, meu dia pede mel, meu dia pede, energia natural, energia bem-igual. Mel é alimento natural bom a toda hora. Acesse meudiapedmel.com.br e coloque mais energia em sua vida. Iniciativa, CBA, parceria Sebrae e Fundação Banco do Brasil. Meu dia pede mel. Apesar вы его derrubada. 5, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pares maravilhendo e o homem despegando que aprendam do meu lado. Apesar eu ofertar. Obrigado.